Não ouvi nada, não ouvi nada, não ouvi nada, não ouvi nada. Então como é que foi o vosso início, vocês vêm de outras bandas, como é que começaram a tocar? Isto foi mais ou menos em 2004, eu quis um bom Pedro, o outro vocalista, já há muito tempo que andávamos a pensar fazer uma banda, e entretanto conhecemos o pessoal que era de uma outra banda, que era de Payback Time, e nós falámos com eles, perguntámos se eles gostavam de participar do novo projeto, se eles mostraram-se totalmente disponíveis, e desde aí temos vindo a ensaiar, a fazer novas músicas, sempre a tentar fazer novas coisas, e tivemos algumas alterações na banda, tivemos várias pessoas diferentes a tocar connosco, mas são coisas que acontecem, as pessoas não têm disponibilidade total para tocar, e então finalmente conseguimos chegar a uma formação que parece-se bem coesa, e que tem tudo para continuar. Olha, então vocês apresentam-se agora com este trabalho, o Convictions, como é que foram as gravações, porquê que escolheram o Paulão, não foi? Para gravar. Para gravar isso? Nós já tínhamos trabalhado com o Paulão, na DEM, em 2005, e ele era uma pessoa completamente disponível, punhamos bem à vontade para trabalhar com ele, sentimos-nos bem, então decidimos, ele ia começar a trabalhar num novo estúdio, então falámos com ele para começar as gravações, na qual o Convictions tem vários temas que já eram antigos, nós regravámos, com melhor qualidade, e modificámos alguns, e também temos alguns temas novos, e foi isso. É estranho porque a maior parte das bandas está toda a gravar no Generator, e vocês foram escolher um outro estúdio que, se calhar, pouca gente ainda lá gravou, não foi? É verdade, primeiro. Nós fomos a primeira banda a gravar lá. Então foi uma aposta quase de risco, não é? Sim, foi uma aposta de risco, até porque nós tínhamos já a editora no Japão, à espera do disco, e nós decidimos apostar no Paulão, principalmente por causa da DEM, em 2005, mesmo porque ele é uma pessoa espetacular, e é indisponível mesmo para gravar, muito caro. Olha, como é que vocês arranjaram essa tal editora no Japão, a Crossfire? Bem, isto, nos tempos de hoje, o MySpace é quase tudo. E ele ouviu a DEM e gostou, entrou em contacto, e disse que queria lançar o nosso próximo lançamento, pronto. E o lançamento foi este, foi o Conviction, da parte dele, ele ainda está disponível para o lançamento, e deve sair durante este ano, no princípio deste ano. Mas vocês não são os únicos portugueses lá, pois não? Eu acho que neste momento somos, porque acho que as outras bandas portuguesas que lá estavam, já acabaram, já seguiram outros caminhos, e fizeram outras bandas, e não sei se chegou a sair os lançamentos deles, mas da parte deles, por acaso, não sei, não posso falar. Mas acho que já acabaram, acho que já não. Sim, pelo menos tiveram lá algum tempo anunciados, mas... E como é que foi a escolha da Sons Urbanos, cá em Portugal, para lançar o trabalho? Bem, da Sons Urbanos, claro, toda a gente conhece os Sons Urbanos, e acho que o Jurássica, já há muitos anos na Senar, claro. E surgiu, somos amigos do Dono, do Miguel, e ele disse, estou interessado em lançar o vosso CD, eu ouvi o disco, primeiro ouvi o disco, e disse, estou interessado em lançar o vosso CD, acho que isto vai ser boa coisa, por isso estamos interessados em integrar o nosso staff aí de Sons Urbanos. E nós, mesmo naquela amizade mesmo, e pronto, correu tudo bem. E até agora não temos nada em conta. Diz, diz. Até agora não temos nada em conta, tem-nos tratado super bem, e mostrou-se logo disponível de início, ele disse que realmente éramos um E-Banda em ascensão, e que mostrámos um ótimo trabalho, isto de palavras dele, mostrámos um ótimo trabalho com este último álbum, em que ele gostou imenso, e ele disse, é pá, acho que vocês precisam de bastante apoio, principalmente para agora subirem-se bem, que nós sempre tivemos uma base de fãs, logo quando lançámos aquela demo com duas músicas, houve muita gente que gostou imenso, e sempre tivemos algumas pessoas fiéis à banda, mas pronto, claro que... Não conhecia o resto. Não conhecia o resto, e tivemos muito tempo parados, então é muito difícil voltar outra vez à carga, por assim dizer, então ele disse, é pá, olha, quando já somos amigos de longa data, gostei imenso do vosso trabalho, acho que tenho aqui uma boa aposta, e acho que todos temos a ganhar com isso, e pronto, e até agora tem sido 100 e 5 estrelas mesmo. Sim, porque lançar um álbum dá imenso trabalho, e na próxima, quando nós temos que fazer tudo às nossas custas, o trabalho que dá, as pessoas que nos têm que ajudar, é uma coisa de doidos, e nós, pronto, tínhamos essa coisa de nunca ter um álbum assim com várias músicas gravadas, e esse era o principal problema, as pessoas não conheciam o resto do trabalho, por aí nós regravámos músicas antigas com esta nova formação. Para este primeiro trabalho, vocês têm algum convidados de peso? O Polly, o Diogo dos Stiller Crown, e também o Sheik, que passou por Born from Prain, não foi? Sim, 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 é verdade. Foi um grande orgulho, nós temos lá a participação do Sheik, que também já era nosso amigo, e eles vieram cá a Portugal para tocar, e ele veio ao estúdio connosco, esteve lá a ouvir o trabalho, e mostrou-se interessados para trabalhar connosco, e foi muito bom, e nós queremos agradecer. E em relação às participações portuguesas, nós já tínhamos em mente convidar essas duas pessoas, e também gostámos bastante do resultado. E também tem o Pedro dos Boleto Profit, faz um solo, não é? É que, curiosamente, ele é o novo membro da banda, que na altura ainda não era oficial, mas já estávamos a preparar as novas formações, e ele agora, hoje em dia, é da banda. Eternal Band, pode-se dizer que é uma banda straight edge, ou são só alguns? Hoje em dia não. Começou por ser uma banda straight edge, devido ao facto de sermos todos, e era mesmo essa mensagem que queríamos passar, inicialmente, mas hoje em dia continuamos, alguns já eram, continuam straights, mas temos membros que não são, e decidimos não continuar com a mensagem straight, apesar de termos membros que são. Eu também tenho, temos uma música no álbum, que fala sobre straight edges, até o refrão diz, we are the straight edge youth, e isso já era uma música antiga, já da formação antiga, em que nós éramos todos straight edges, e pronto, nós achávamos por bem a música ficar, porque era uma música boa, embora a banda não seja straight edge. Há muita gente que pergunta, ah, como é que podes ter uma letra straight edge, incluída numa banda que não se considera straight edge? É assim, porque é que eu não posso, porque se as bandas podem ter letras pessoais, a falar da namorada, a falar do trabalho, porque é que não é ter uma letra a falar sobre aquilo que me tem guiado ao longo destes anos? Fui eu que escrevi a letra, e pronto, embora a banda não seja straight edge, claro que, pronto, foi um grande orgulho meu ter uma banda straight edge, e ter no álbum no início de ser straight edge, porque era sempre um sonho que nós temos, porque quando alguém é straight edge, é um sonho ter uma banda straight edge, passar a palavra, mostrar a mensagem, ela não é straight edge, claro, tudo bem, não me faz a mesma diferença também, o que interessa é principalmente a amizade acima de tudo, e nós temos a melhor amizade que possa alguma vez existir, não é straight edge, tenho uma letra a falar sobre straight edge, é uma letra pessoal, uma letra minha, pronto, decidimos, mas decidimos não continuar com o rosto, embora, os membros que não são straight edge, também não é aquela onda de, praticamente drag free, pronto, mas não é, acho que dá para perceber, dá para perceber. Estou, estou, estou. Olha, e como é que têm sido os concertos? Vocês tiveram aí um em grande, não foi? Com o Madball. Com o Madball. Como é que correu isso? Foi o concerto de lançamento. Fomos convidados com o Miguel, para esse concerto, e aproveitámos e juntámos o teu ao agradável, e lançámos o álbum com os Madball. Foi um prazer. Foi um prazer. E há mais concertos já programados? Há mais coisas assim aqui para cima? Bem, assim, falando assim mais por alto, vamos estar em Março, no dia 9 de Março, vamos estar em Lisboa, com os Broken Distance, e com os Keep Walking, e o último concerto do Retatec, e depois, no mês de Abril, é que vamos estar mesmo a tocar muito, vamos tocar quase todos os fins de semana, cá em Portugal, sim, só mesmo aqui em Portugal. Sim, decidenciamos passar em Ivisivo. Já está a ser tratado. Boa, boa, boa. Bem, e qual é a vossa opinião agora, sobre o momento atual do hardcore? Há grandes bandas, como é que estão aqui há uns anos? Isso é sempre uma coisa complicada de falar, porque quem está agora, quem entrou há pouco tempo, diz que a cena está a um espetáculo, pois não conhece. Não conhece o que se passou. Não conhece outra coisa, outra realidade. Quem está há muito tempo, diz que as coisas deviam ser melhores, outra pessoa, pronto, tiveres muito, são opiniões, pronto, se não se perguntar a 100 pessoas, essas 100 pessoas vão ter sempre opiniões diferentes, nunca vai ter uma coisa certa. A meu ver, eu falando a minha opinião pessoal, já teve melhores. Em termos de bandas, diversidade de bandas, acho que estamos bem, estamos indo pelo bom caminho, há boas bandas. Sim, hoje à tarde, estivemos ali no Chiá, estivemos a ver um concerto, e gostei bastante do que vi, Keep Walking, Broken Distance, Keep Walking, Step Back, Broken Distance, e... Reaching Hands. Reaching Hands. E foi um grande concerto, e gostei muito de ver, à zona do público, ver uma casa cheia, ver o pessoal todo a curtir, tipo, porque tem sido bom, agora, tipo, por acaso, agora tem havido uns bons concertos. É claro, acho que antigamente era melhor, sinceramente, na minha opinião, eu gostava mais, não sei, talvez era do ambiente, talvez que há por ser mais novo, era uma cena nova para mim, ficava super maravilhado com tudo o que via à minha volta, e hoje em dia, noto que as pessoas, acho que já não dão tudo por tudo, acho que já é uma coisa que vão mais para consumir a música, e pronto, temos aqui a música, temos o concerto, se está-se bem, vão para a casa a falar do que é que se passou no concerto, e tal, e coisas, mas acho que não, são tempos diferentes, não prestam muita atenção, tipo, à história do hardcore, de onde é que ele veio, como é que apareceu, tipo, não sei, eu pelo menos, eu vejo, comparo comigo, quando eu comecei a ir aos concertos, era uma cena que me maravilhava imensa, eu ficava, ficava, tipo, estupro facto, nos outros concertos, e, tipo, tentava sempre aprender sobre tudo, sobre as bandas, sobre a cena, tipo, sobre várias coisas, hoje em dia, não vejo esse empenho, mas não se pode dizer que a cena esteja má, o nome todo, se não, também não havia concertos, obviamente, ninguém ia estar a trazer bandas, se não rendesse, se não houvesse uma cena, até, sólida, cá em Portugal. Obrigado por estes minutos de informação dos Eternal Bound, boa sorte aí para os próximos concertos, obrigadíssimo, obrigado a nós, olha, boa sorte aí com o programa, obrigadíssimo, boa sorte com o programa, e espero que a gente se veja em Viseu, lá para abril ou maio, quando houver aí uma data disponível, é verdade, é verdade, é verdade, as coisas por acaso aqui em Viseu têm estado a melhorar, têm havido mais concertos, É verdade, é verdade, sim, eu já vi, eu fui, eu, eu, Leandro, eu fui a um concerto lá com o Foro da Glória, e gostei bastante, vi que estava o pessoal empenhado, e não sei o quê, gostei bastante do que vi. Estive-se de cá, foi? Sim, e espero que continue assim, espero bem que continue assim, realmente precisamos de mais cidades sem ser só o Agarva, o Porto e Lisboa a fazer concertos. Pois pá, agora, por exemplo, o Viana Castelo também está muito forte, com outras bandas, e pronto, só falta mesmo é o público aparecer, e saltar, e cantar, e essas coisas. Isso vai se ganhando com o tempo. Exato. Olha, boa sorte então para os próximos concertos. Já agora, só mandar aqui um abraço para os restantes membros que não estão aqui presentes, para a Foca, para o Pedro, e para o pessoal que nos tem apoiado sempre, todas as pessoas que estão à nossa volta, do Fantástico Mundo, e é mesmo assim. Vinhos para a minha mãe. Ok, informações... Em abril. Sim senhor, sim senhor. Informações adicionais no myspace.com barra x Eternal Bound X. Fiquem bem, um abraço pessoal. Tchau, força. Péssimo. My friends look out for me like family. My mom's been struggling since I was three.